Agora, é o seguinte A gente sabe que independente de se a gente usa muay thai ou kickboxing É muito melhor a gente bloquear do que ficar tomando um chute no braço Se for muay thai, além de machucar o piloto que é valgaço Ele está pontuando Acho que todo mundo já sabe Se é kickboxing, se ele chuta e eu faço a defesa aqui Não é pontuação, é como se fosse uma defesa Se é muay thai, mesmo fazendo aqui, ele está pontuando Então sempre é melhor a gente bloquear, sair, sempre é melhor Mas muitas vezes a gente não tem tempo Não dá tempo de bloquear, às vezes está fora de equilíbrio Não dá tempo de levantar o bloqueio, ele sempre coloca a mão aqui Por isso que é muito importante a gente aprender a defender Eu vi algumas pessoas fazendo com a mão, deixando um braço só Não pode, tem que dividir o peso do chute Ao mesmo tempo que você sente na mão, você tem que sentir no braço Se sentir no braço primeiro para depois colocar a mão, é errado, vai quebrar o braço Se colocar a mão primeiro e depois colocar o braço, vai quebrar a mão, vai machucar Então sempre tenta dividir E é muito importante porque se eu sei como defender aqui, eu sei como contra atacar Se eu tomar o chute parado, eu não tenho um quadril para jogar o direto E o que a gente vai fazer agora? A gente primeiro respondeu com a esquerda chutando Vamos fazer agora com chute Ou com a mão Uma das coisas que eu não gosto Uma das coisas que eu não gosto Em relação a quando você ficar muito tradicional Lutando muito, muito mortal Fazer sempre assim O meu adversário ajuda Aí eu vou responder chutando Aí ajuda É sempre assim Por isso que eu não assisto mais uma das coisas Porque ele é assim Chuta, 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 chuta Muitas vezes eu converso com o pessoal Vai ficar, vai ficar aqui, vou te ajudar Eu converso com o cara que está lutando Para não ficar preso numa coisa só Não fiquem presos com a cabeça Não, tem que fazer isso Não, não tem que fazer isso, tem que fazer o que é melhor para você O que acha que vai funcionar Eu sempre misturo tudo Sempre misturo Às vezes eu respondo chutando Mas se eu estou respondendo chutando e ele está bloqueando Eu falei, pô, isso não dá mais prova para o outro chutar Quando ele chutar de novo Vou responder de mão Ou então vou sair Sempre tem que achar um caminho Por isso que eu gosto de treinar tudo Eu não gosto de ficar preso Ah não Eu só vou ficar achando esquerda assim Eu vou responder não Sempre tem que achar outro caminho Não ficar preso numa coisa só Porque se você ficar preso numa coisa só E você tem que usar na luta e não funciona O que você vai fazer? Tem que ter outro caminho Então não fiquem presos só com uma coisa A gente vai fazer bastante trabalho de resposta agora Vindo desse chute do lado esquerdo Agora a gente vai trabalhar com a mão A gente já começou chutando Beleza, a gente recebeu o chute e respondeu Agora a gente vai trabalhar com a mão Quando não dá tempo de a gente segurar Se não fosse desse lado ou bloquear Aproveitando Eu vou falar mais história para vocês Quando eu estava lutando na Tailândia Sei lá, muito tempo atrás Uma das lutas mais difíceis que eu tive Porque eu estava machucado Aí fiquei tipo 30 dias sem lutar Sem treinar, sem nada E já tinha uma luta Aí eu treinei tipo uma semana Sem gás, nada E eu lutava Toda vez que o cara chutava de direita Eu segurava Só que na hora que eu ia bater Ele jogava o joelho para baixo Aí ele tirava a perna dele Eu não conseguia responder Eu não conseguia fazer nada Eu falei caraca, mas não estou conseguindo segurar Ele chutava, eu segurava Jogava o joelho para baixo E eu não conseguia pegar Aí foi pontuando Porque ele está chutando Eu não conseguia responder Aí eu falei Ah, mas uma coisa Vou meter eu de maloqueiro Aí eu esperei ele juntar Na hora que ele chutou Bati o direto cruzado Ele chutou de esquerda Aí na hora que ele pegou Eu joguei o direto Entrou certinho no queixo cruzado Eu joguei Ele já estava para o chão Já tinha caído Não chegou a pegar Eu ganhei a luta Por causa desse knockdown Se eu não tivesse dado esse knockdown Eu tinha perdido a luta Porque ele estava muito bem Aí eu ainda segurei No final do round ali Aí no quinto round eu dei uma segurada também Solva a luta Mas se eu tivesse preso em uma coisa só Ah, segurado, segurado Eu estava bloqueado Eu tinha perdido a luta Estava sem gás nenhum Então, lembrem disso Não ficar preso em uma coisa só Treina Às vezes eu passo uma coisa para ela Ela não gosta Tipo assim, não funciona muito Aí eu vou passar outra coisa Ela passa que é melhor Então não é questão Que está certo ou errado Fica bom para ela Beleza? Vamos lá Agora ela vai fazer check O que a gente disse que ele é no corpo Mas conta que eu não tive tempo de bloquear Eu vou responder com direto, cruzado e chute Beleza? Direto, cruzado e chutou Então vai jogar check Chutou Direto, cruzado e chute Eu não gosto de ficar parado aqui Para receber o chute com a mão aqui Porque se ela chuta forte Ela tira meu equilíbrio Então toda vez que eu vou receber o chute Olha Um passinho aqui Esse passinho já me deixa preparado para jogar direto São duas coisas Se eu ficar parado aqui e ela chutar Ela tira meu equilíbrio E eu consigo pegar de mão E a outra coisa Ela chutou E eu tentar girar Para bater Ela já foi Se é um adversário que chuta e sai Chuta e sai Chuta e sai Chuta e sai, tá? Ó Já saiu Tá? De novo Até eu girar Arrumar o direto para bater Ela já saiu Então toda vez que ela chuta Eu não vou de encontro com o chute Eu só faço um giro, ó Só dou um passinho Já estou dentro Um passinho curto É quase como se eu fosse jogar um jab Só que eu dou um passinho curto aqui, ó Aí eu pego direto, cruzado e chute Beleza? Esse passo vai para frente? Para frente Para frente porque é o passo para dar o direto Não é o passo para chutar Beleza? Então eu vou dar o passo para frente Direto Cruzado E o passo para fora E chutei Beleza? Lembra? Tem que ser para fora Porque aqui, ó Depois do cruzado eu normalmente estou perto Se eu der o passo para frente, ó Meu quadril fica cavarado aqui, ó Sem quadril Então eu jogo para fora Beleza? Passa o chute É, não bloqueia Só recebe o chute Beleza? A partir de agora A gente vai fazer tudo na mão O direto cruzado vai ser na mão Porque eu quero que vocês façam força E chute sempre devagar Beleza? Eu vou fazer o passo para frente Jab, chute E o direto fraco Isso Passa o chute Beleza? Vamos lá